O que é isso? Deixa a mão! Deixa a mão! Deixa a mão! Fala, falta louco, caralho! Só a aplata! No laço! Então deixa a... Só a aplata! No laço! Então deixa a... O que é? O que é? O que é? O que é? Sobe, Tanju! O que é? Sobe, Tanju! O que é? O que é? O que é que você quer fazer? Apoche, quase! Isso é bicho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.